Azerbaijan e Belarus Chingiz Chinga Alazov Você gostou? Que classe, né? Um pouco de suspense e tal E essa musiquinha ainda De fundo Tá aí o Alazov Pensa num cara perigoso Perigoso, habilidoso Muito forte Nunca foi nocauteado na carreira Não só no ano, mas na carreira Representando França e Algérias Sami AK-47 Sana Sami Sana AK-47 Tá bom pra você ou não? Representa a França E também a Argélia Argélia que foi colônia francesa Tem uma ligação muito forte O apelido AK-47 É por causa das guerras Que ele trava no queijo Não foi nocauteado ainda na carreira Será que alguém cai hoje? É brabo Olha a cara Olha a cara Olha a cara Olha a cara Fala, Tom Lauz Elazov E aí E aí E aí E aí Introducing França e Algérias Introducing Sami AK-47 Sana Sana Muito bem Muito bem Vamos nessa pra você também Que acompanha as nossas Exibições e edições do Extreme Fighting Pelo YouTube Aquele abraço Obrigado pela companhia E pela audiência também por lá Partiu o combate na tela da RedeTV Para finalizar a nossa noite de combate do Grand Prix Peso Pena E a definição dos semifinalistas Sana Parece o Dalsim do Street Fighter Dalsim É Olha o louco Tomando uma saraivada do Alasov Que vai pra dentro No pique do moleque doido Alasov Pra resolver no primeiro round Chuvendo granizo na cabeça do Sana Pegou um que acabou Abriu contagem Eu acho que não dá mais Não Já era Fim de luta Demolidor O Alasov Falou Vou esperar nove minutos Vou nada Rapaz Deu nem pra gente aquecer a voz aqui Do Que nocaute Eu falei Que ele era Pensa num cara perigoso Tá aí Foi pra dentro Olha só Primeiro na guarda Ele não deu espaço Olha esse chute Esse high kick Esse pegou bonito Ele não deu espaço Pro Pro Sana Respirado E no que ele fechou Tomou pedrada de tudo Quanto é lado Chute auto bloqueado Na sequência O Hulk Que pegou É esse Vai pegar um embaixo Agora Esse Esse foi o que arrebentou O gancho fatal E agora é com você Dom Raul Esse match foi brought to you By Singapore Indoor Stadium And now Ladies and gentlemen Your referee Mr. Justin Brown Has called a stop To this contest After 39 seconds In the first round For your winner By way of Knockout Genghis Genghis Alasov É o último classificado Pra semifinais Arrisco dizer Que é um dos favoritos Duol É né Agora Alasov Sitchai Grigorian E Kyria É Semifinal Nossa Dalsin Não deu nem pro começo Obrigado gente Semana que vem Tem mais Rede TV Extreme Fighting Valeu já aqui Valeu Duol Semana que vem Tem muito mais ação Aqui na tela da Rede TV Até lá Rede TV A casa do MMA E aí E aí E aí E aí